Boa tarde a todos e todas. Esta reunião de audiência pública conjunta da Comissão de Esporte e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está sendo realizada em razão da aprovação dos requerimentos nº 27,15 da Comissão de Esporte e 22,15 da Comissão de Meio Ambiente de iniciativa dos deputados Valadares Filho, Glauber Braga e Rodrigo Martins. E tem como objetivo debater o processo de despoluição da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, que será utilizada nas competições de vela nas Olimpíadas de 2016. Para dar início às apresentações, convido a sentar-se à mesa a sua senhoria, o senhor Guido Gelli, consultor e coordenador da componente institucional e da cooperação técnica do programa de saneamento do entorno da Baía de Guanabara. A sua senhoria, o senhor Marcelo Pedroso, presidente em exercícios da Autoridade Pública Olímpica, APO. A sua senhoria, a senhora Tânia Braga, gerente-geral de Sustentabilidade, Acessibilidade e Legado do Comitê Rio 2016, representando o Comitê Olímpico do Brasil, COBE. A sua senhoria, o senhor Mário Moscatelli, biólogo e mestre em ecologia. Comunico que o senhor Tor Belgrael, diretor técnico da Confederação Brasileira de Vela, foi convidado para esta audiência pública, mas até o presente momento não comunicou à Secretaria das Comissões o motivo da sua não vinda. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e desforar de 15 minutos para as suas preleções, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar os parlamentares deverão escrever-se previamente e poderão fazê-los estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante o debate. Com a palavra... Senhor presidente, antes de iniciar, infelizmente nós estamos agora com a votação do relatório da medida provisória 671. E como faço parte, né, relator da subcomissão das Olimpíadas e Paralimpíadas, é cumprimentar, né, os proponentes, o Valadares Filho, o Glauber Braga e o Rodrigo Martins. Nossos convidados, né, o Marcelo Pedroso, o Mário Moscatelli, o Guido Gelli e a Tânia Braga por estarem presentes. Nós vamos ter a nossa relatora também, a deputada Flávia Moraes, que vai acompanhar, então infelizmente não vou poder permanecer, né, fico chateado de não poder permanecer durante essa audiência pública. Então cumprimentar a todos que puderam estar aqui presentes, que a gente possa fazer um bom debate e com certeza a Flávia Moraes vai tirar aí boas proposições, boas informações para nós. Obrigado. Senhora deputada Junderni, com a palavra o senhor Marcelo Pedroso. Queria pedir ao presidente que pudesse acionar a segurança para a gente conseguir realizar essa audiência, porque com esse barulho vai ser difícil. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite das comissões de meio ambiente e de esporte pela oportunidade de estar aqui presente. A apresentação que eu vou fazer é uma apresentação muito rápida para esclarecer o trabalho que a P.O. tem feito, no sentido de acompanhar o que está sendo desenvolvido em termos de preparação para a realização dos jogos e também falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito em relação à preparação para as competições de vela, trazendo algumas informações que nós consideramos importantes para o debate. Bom, primeiro, é importante esclarecer qual é o papel desempenhado pela P.O. A P.O. é um consórcio interfederativo constituído a partir da Lei 12.396, de 2011, que estabeleceu a autorização para que União, Estado e Município do Rio de Janeiro se consorciassem e estabelecessem um fórum, um ambiente, uma entidade que pudesse fazer todo o acompanhamento da preparação dos jogos, coordenando, articulando o trabalho desenvolvido pelos entes, no sentido de consolidar o planejamento das obras dos serviços, monitorar a execução dessas obras e serviços, atuar no relacionamento entre os entes e o Comitê Rio 2016, ou seja, entre o público e o privado na preparação dos jogos, atuar no planejamento de uso do legado dos jogos, enfim, o que se planeja em termos de utilização dos equipamentos que estão sendo construídos exclusivamente para os jogos e, por esse motivo, constantes da matriz de responsabilidade, a elaboração e a atualização permanente da matriz de responsabilidade, que define as obras e serviços exclusivos para os jogos e qual é o investimento que cada um dos entes federativos realiza para implementá-la, e a atuação na interlocução em caso de impasse, principalmente, notadamente, naquilo que diz respeito a licenciamentos das obras e dos serviços. Então, a atuação da POA se dá no âmbito dos três entes federativos articulados com o Rio 2016, o Comitê, propiciando o desenvolvimento de um trabalho que é centrado na articulação entre os entes, na integração entre esses entes, para que tudo aquilo que depende de atuação em conjunto seja desenvolvido da melhor forma possível e a gestão associada do processo de preparação para os jogos. O orçamento do evento está dividido em três documentos, basicamente. O orçamento que é privado, que representa o orçamento do Comitê Organizador Local, custeado com recursos privados, privados, oriundos da comercialização de direitos que o Comitê Rio 2016, concedido pelo COI, que é o detentor da marca dos Jogos Olímpicos, permite ao Comitê buscar uma série de patrocinadores locais que viabilizam o orçamento do Comitê e que é focado em gastos relacionados com a realização da prova em si, com a competição em si, com a alimentação dos atletas, com a movimentação dos atletas, da família olímpica, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o evento aconteça. Depois nós temos dois documentos, que são a matriz de responsabilidade e o plano de política pública. E a diferenciação entre os dois se dá pela análise do investimento que está sendo feito em um determinado projeto, uma determinada obra ou serviço que permite a gente apontar que o que entra na matriz de responsabilidade é tudo aquilo que acontece por causa dos Jogos. O Rio de Janeiro está fazendo porque cedia os Jogos Olímpicos. Talvez não fizesse, como antecipação de política pública, uma área de competição como o slalom que está sendo construído lá em Deodoro. Mas é necessário ser feito porque é um requisito, é necessário para sediar uma das competições dos Jogos. E aquilo que é plano de política pública, é tudo aquilo que representa, de fato, ou antecipação ou ampliação de política pública e que permanecerá na cidade como legado. Tudo, no final das contas, tem um perfil de legado. Mesmo as instalações esportivas, ela tem um perfil de legado. Mas aqui no plano de política pública, a gente está falando essencialmente de obras relacionadas com transporte, com recuperação, reconversão de grandes áreas na cidade, como a área do Porto, que está sendo toda reconvertida. As obras relacionadas com saneamento, com meio ambiente, enfim. Tudo aquilo que permanecerá na cidade como legado posterior aos Jogos. Então, aqui está a definição de cada um deles. O objetivo, um dos elementos que atuou como viés fundamental na nossa candidatura, foi a proposição de aproveitar a oportunidade de sediar os Jogos para garantir um legado de transformação urbana para o Rio de Janeiro importante. Nós, normalmente, dizemos que quando comparados com outras cidades candidatas que naquele momento disputavam a candidatura conosco, sem dúvida nenhuma, Chicago tem muito mais infraestrutura para realizar uma competição como essa do que o Rio de Janeiro. Mas, esse elemento era exatamente uma das forças da candidatura. A oportunidade que o Comitê Olímpico Internacional identificou em, além de atuar no desenvolvimento do esporte na América do Sul, o estímulo à prática esportiva, o impulso ao espírito do olimpismo numa região onde a Olimpíada nunca tinha acontecido anteriormente, os Jogos seriam também uma potente ferramenta para exatamente a implementação dessas políticas públicas. Em relação à Bahia da Guanabara, especificamente, a gente tem algumas informações que a gente considera que são importantes serem apresentadas. A gente vai ter uma explanação do representante do governo do Estado, mais detalhadamente, sobre os investimentos que estão sendo feitos para garantir o cumprimento daquilo que são os requisitos necessários a que a competição aconteça. É óbvio que a gente permanentemente, não só em relação à Bahia da Guanabara, mas em relação a vários aspectos que são simbólicos e fundamentais nessa transformação urbana pela qual a cidade tende, nos próximos anos, a consolidar, nós perseguimos insistentemente, permanentemente, o melhor resultado possível. Claro que não pode se descartar a avaliação de que, no caso da Bahia da Guanabara, a gente está falando de um alcance das obras de saneamento necessários da Bahia da Guanabara. Trata-se de um problema, de uma complexidade muito grande por envolver vários municípios, envolver uma área territorial de vasta extensão, com problemas urbanos ainda em outros municípios que têm que ser solucionados. E o que nós consideramos importante é avaliar, e aí a gente vai ter a oportunidade de entender isso um pouco melhor, avaliar o que foi feito de investimento, os avanços que nós conquistamos até agora, e ter a certeza de que, para a realização da competição, nós temos um campo de prova que já foi testado uma vez na competição de vela no ano passado, será testado outra vez agora em agosto do próximo ano com o segundo evento teste de vela, e esse field of play, ele é tão complexo que a própria organização dos jogos estabelece a necessidade de realizar dois eventos testes anteriores ao jogo, diferentemente das outras competições, que normalmente realizam apenas um evento teste, ou às vezes até nenhum evento teste. Então, para a realização da competição, a gente já teve um teste no ano passado, para a realização desse teste, nós temos um desafio muito grande, que é um desafio de adoção de medidas, no sentido de garantir o controle de lixo flutuante, e esse é um desafio colocado permanentemente, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para várias outras Bahias, mundo afora. No caso do evento teste de vela, a gente vai demonstrar aqui, que as medidas que foram adotadas no ano passado, se não representaram o sucesso pleno e absoluto, representaram um avanço, uma demonstração de que é possível realizar competição nesse campo de prova, com a adoção de uma série de medidas complementares, como a implementação de ecobarreiras, como a utilização de ecobarcos, para limpar principalmente as áreas onde as competições acontecem, a adoção de medidas, como a obra que está sendo feita na galeria de cintura, que é o ponto que, segundo os dados do INEA, ainda apresenta indicadores, seguindo padrões internacionais, indicadores que não estão adequados, então essa obra da galeria de cintura é fundamental para garantir, na região da Marina da Glória, uma qualidade de água melhor. Mas de uma maneira geral, nas outras raias de competição, a gente tem historicamente dados que apontam para índices de qualidade da água, que são adequados para contato, inclusive primário, dos competidores. essa área é uma área que nos últimos anos sofreu, vem apresentando uma evolução muito significativa, e acho que um dado importante da gente mostrar como isso se dá é o fato de que essa área é sede de 130 campeonatos ao ano, sendo 10 deles internacionais, cerca de 100 crianças praticam a vela por fim de semana em regatas e nas escolas de vela na região, foi a sede do primeiro evento teste de vela do ano passado, será novamente agora em agosto sede do evento teste de vela, e será a sede do campeonato olímpico em agosto do próximo ano. A gente faz aqui um... Há uma demanda, uma pressão, uma cobrança da sociedade, que é uma cobrança natural, no sentido de ficar comprovado que, de fato, a Bahia da Guanabara oferece as condições necessárias para sediar a competição. Há discussões sobre a posição das federações internacionais, declarações de federações internacionais, e aqui eu fiz apenas uma... Eu não estou abordando aqui a qualidade da água, não estou abordando absolutamente nada do ponto de vista técnico, biológico, porque eu acho que tem especialistas muito mais qualificados para falar sobre isso na mesa, mas é apenas para mostrar para vocês que quando nós fizemos o evento teste de vela do ano passado, as cobranças que nós recebíamos da imprensa antes do evento eram essas. Então, o lixo na Bahia da Guanabara incomoda a equipe de vela em evento teste de 2016. Antes do evento teste da Olimpíada, Bahia da Guanabara preocupa. A Federação Internacional de Vela diz que evento teste será difícil pela poluição da Bahia da Guanabara. Campeão olímpico lembra poluição em Pequim e crê em Rai Alimpa, no Rio. A recomendação do New York Times não caia na água dos competidores. Há uma tradição dos competidores de vela no final das regatas, o campeão, numa demonstração de comemoração, ele mergulha na água, as duplas mergulham, isso é uma tradição deles. Então, a indicação do New York Times se vai à competição no Rio, o evento teste em agosto do ano passado, não caia na água. E isso, a gente está falando de matérias que foram até a véspera do evento teste. E a gente o tempo inteiro está apontando que está adotando as medidas necessárias de recolhimento de lixo flutuante, de recuperação de eco-barreira, de implementação de medidas como lançamento de produtos para fazer a mitigação na rede de esgoto, para fazer a limpeza da rede de esgoto e evitar que esgoto acumulado na rede chegasse à região da Mariana da Glória. E, simplesmente, as nossas informações não surtiam resultado. E aí, qual é o resultado, propriamente dito, quando a competição chegou, aconteceu e os viajadores vieram? É essa. Bahia da Guanabara é aprovada no primeiro teste para 2016. Rio passa no primeiro teste olímpico. O primeiro teste olímpico prova sucesso. A gente está falando de matérias no Brasil, nos principais veículos do Brasil e veículos de representação internacional. Bahia da Guanabara passa em teste, mas ainda requer atenção. Porque a gente está falando de medidas que têm que ser permanentemente mantidas. Medidas que têm que ser adotadas de forma permanente para garantir a área da competição. A organização faz balanço positivo do evento teste de vela e projeta melhoras. Termina o primeiro evento teste para as Olimpíadas, no Rio de Janeiro. E aí, no subtítulo. No teste da qualidade da água, uma preocupação para as Olimpíadas foi aprovada com ressalvos. É lógico, a gente sabe do problema. O objetivo aqui não é esconder a realidade. A gente tem dificuldades. O problema complexo é um problema que vai demandar muitas medidas no sentido de garantir a sua total implementação. Dirigente da Federação de Iatismo elogia a qualidade da água na Bahia da Guanabara. Então, a gente está falando de qualidade da água. Dirigente da Federação de Iatismo elogia. Em outros países, como é que foi a cobrança em outros países? Pequim promete água sem poluição para as provas de vela. Ou seja, a cobrança da imprensa é tem poluição e Pequim dizia que não teria poluição. Na Bahia de Sidney, falavam até em produtos de elevado impacto de toxicidade. Um mapa que mostra as zonas mais perigosas, zonas que falam em produtos químicos tóxicos que estavam presentes em regiões da Bahia de Sidney. A expolição feita em Sidney virou marco para os Jogos Olímpicos dez anos depois dos Jogos Olímpicos terem acontecido em Sidney. Então, sobre a nossa perspectiva, nós entendemos que é absolutamente natural a cobrança pela implementação das medidas. Nós, como cidadãos, queremos que as medidas sejam implementadas porque, lógico, a gente está falando do futuro da cidade, nós estamos falando do futuro dos nossos filhos, do resgate que a cidade precisa passar para garantir que a Bahia da Guarabara seja plenamente limpa de resíduos, mas a gente consegue perceber que há um conjunto de medidas que permitem a gente com certeza afirmar que nós temos condições de fazer a competição de vela na Bahia da Guanabara e não devemos parar de perseguir o nosso objetivo de despoluir a Bahia da Guanabara tendo a competição olímpica como um marco importante nesse processo mas a gente tem que entender que ele não é o fim ele é uma etapa importante que vai dar um estilo muito grande para que no futuro a gente consiga ter a Bahia da Guanabara com 100% de 100% despoluída. Com isso eu encerro a minha explanação acho que dentro do tempo e permaneço aqui à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Ok. Com a palavra o senhor Guido Gelli. Boa tarde a todos senhores deputados um prazer estar aqui uma honra bom eu sou decano da FIEMA e quero dizer que entrei na FIEMA em abril de 1978 para trabalhar no primeiro modelo matemático de controle da qualidade da água da Bahia de Guanabara. Depois de passagem por outras instituições volto agora ao programa como consultor e coordenador de um dos componentes. Bom quero dizer que durante esse período todo eu atuei como técnico na época recém-formado os técnicos que hoje estão lá foram meus colegas somos colegas então há trinta e tantos anos e tínhamos uma garra de militantes e alguns de nós como é o meu caso saímos inclusive licenciados fazer mestrado e saí e atuei como militante como ecologista participei da criação e fundação de algumas organizações não governamentais defensores da terra e veredas grupos de veredas de defesa ecológica criamos a assembleia permanente de entidades do meio ambiente a Pedema e acabei sendo um dos signatários fundadores do Partido Verde junto com Carlos Mink que depois tornou ministro então a vida dá volta eu quero dizer com isso que eu sou ao mesmo tempo servidor do Estado hoje consultor porque servidor aposentado mas sou também ambientalista e durante esse tempo eu tive muito contato com a imprensa escrevi muitos artigos muitas entrevistas estou falando tudo isso porque eu vou falar do papel dos diversos atores nessa situação nessa questão são dos ambientalistas da imprensa da mídia dos competidores internacionais enfim e queria fazer algumas distinções quero dizer que sou consultor e que meu currículo é todo único eu hoje não me arrependo do que fiz continuo pensando e continuo defensor da mesma forma sou aposentado e amanhã se não estiver trabalhando como consultor vou continuar como militante que sempre fui das causas ambientais na preservação do meu ambiente pena estar aqui me conhece em longa data e sabe disso eu quero dizer com isso que bom quero indo direto a questão é o tema há que fazer uma distinção clara entre o que seja a despoluição da Baía de Ganabara que é um nome equivocado desde o início do primeiro programa no início dos anos 90 então o programa que começou de forma equivocada em termos de comunicação porque dava a ideia de que nós íamos despoluir o espelho d'água da Baía quando desde aquela época e isso felizmente está registrado no primeiro livro que o Carlos Mink escreveu me citando dizendo que não era essa questão que cuidar do espelho d'água da Baía deixando a bacia contribuinte ou seja a população mais de 10 milhões de pessoas grande parte da maioria dela morando nos 15 municípios e nos 55 rios que contribuem para a Baía de Ganabara não estaríamos resolvendo problema nenhum porque o problema não se resume ao espelho d'água da Baía hoje para fins dos Jogos Olímpicos até eu poderia dizer que sim o que interessa é que o espelho d'água da Baía esteja limpo e despoluído mas para fins de verdadeiro saneamento não interessa o espelho d'água da Baía está despoluído e toda a população de Duque de Caxias Magé Sérgio de Biriti Nova Iguaçu da Baixada Fluminense de todos os 15 municípios de São Gonçalo e Niterói estarem convivendo com o esgoto a ser aberto na porta e a ausência de coleta de lixo que é o que acontece até hoje são sistemas absolutamente deficitários e ineficientes tanto de coleta de lixo quanto de esgotamento sanitário bom mas há que se separar a questão do que seja o saneamento ambiental que é o atual nome do programa da qual eu sou consultor é o programa de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara é esse que é o objeto final e é esse onde nós estamos focados hoje no trabalho isso é um aspecto e eu poderei falar aqui inclusive sobre o programa se for de interesse dos senhores ou se for questionado particularmente com relação a raia olímpica que é o que nos interessa eu vou me deter a falar sobre o monitoramento e a qualidade das águas da Baía de Guanabara hoje durante o evento teste e como nós podemos assegurar que na realização dos Jogos Olímpicos nós estaremos absolutamente em segurança com relação e monitorando diariamente com acesso por todos os meios de comunicação desses resultados para assegurar a qualidade da água que já é boa lá naquele local é boa não porque o programa de expolição tenha sido eficiente é boa não porque realmente tenha se feito saneamento básico o que foi feito realmente foram cometidos inúmeros equívocos inúmeros existem estações de tratamento de esgoto construídas e o esgoto não chega a essas estações eu posso explicar rapidamente por que primeiro a concepção original inicial foi equivocada a meu ver e se comprovou que foi de fato equivocada por que equivocada em vez de pequenos inúmeros pequenos sistemas por bacias hidrográficas em cada um dos 55 rios ou por cada região contribuinte não optou-se por fazer grandes estações enormes estações de tratamento esse é um aspecto no qual realmente a administração é muito mais difícil mas nós temos essa mania de grandeza temos o maior estádio de futebol do mundo o maior parque urbano do mundo e a Bahia mais poluída não é a mais poluída do mundo mas uma Bahia uma região muito poluída também enfim então as críticas ao programa faço fiz e farei ao que foi feito e por que que existe estação de tratamento se eles vão perguntar e o esgoto não seja lá porque foram feitas as licitações separadas foram feitos sistemas separados então fazer a licitação e construir estação de tratamento é muito mais fácil muito mais rápido o dinheiro volta logo fazer saneamento básico troncos coletores e fazer as ligações domiciliares em cada uma das casas principalmente porque são áreas de habitação informal em áreas de baixada onde nós não temos sequer declividade para o esgotamento sanitário fluir mais facilmente tem que fazer estação elevatória escavar fazer o terreno em áreas muitas delas a maior parte junto ocupando faixas marginárias ou seja é uma questão habitacional urbanística social além da questão do saneamento básico não é simplesmente lá hoje então não basta querer e fazer e não se faz do dia para a noite esse é um aspecto outro aspecto muito foi divulgado o aspecto da comunicação foi muito mal feita dirigentes dizendo prometendo coisas inalcançadas desconhecendo o que fazer então houve e há hoje sim com toda a razão por parte da sociedade por parte dos ambientalistas por parte da mídia que nos acompanha equívocos informações equivocadas uma delas eu já falei é vender a ideia de que vai se expoluir a Bahia e o espelho da água da Bahia sem pensar e sem tratar com seriedade a questão dos 10 milhões de pessoas que moram nesses municípios na Baixada Fluminense outra delas é com relação a quantidade de dinheiro que se vê até hoje vocês vão ver há muito dinheiro já foi gasto 10 bilhões não é verdade o programa de expolição da Bahia de Guanabara não estou defendendo não ao contrário continuo atacando mas o programa de expolição da Bahia de Guanabara incluindo o dinheiro do Japão do banco japonês incluindo o dinheiro do Banco Interamericano e do Banco Mundial e dinheiro de contrapartida do Rio de Janeiro foi de 700 milhões de dólares na época em média o dólar estava a 1 real inclusive uma parte então sendo 700 milhões de reais mesmo que tivesse a 3 reais como está hoje trazendo para o dia de hoje esse recurso nós teríamos aí 2 bilhões e 100 milhões dólar a 3 reais 700 milhões de dólares 2 bilhões e 100 2 bilhões e 100 milhões de reais ora é muito fácil fazer essa conta esse número não é nosso ou número internacional para fazer saneamento básico eu gasto em média 1.800 reais por habitação são 1.800 reais por habitação ora basta fazer uma conta e seus senhores vão chegar imediatamente à conclusão que eu preciso de 20 bilhões de reais para fazer o saneamento desculpe 1.800 reais por habitante basta fazer a conta e vão saber que para fazer o saneamento básico da região contribuinte da Baia de Guarabara eu não preciso de 2 bilhões eu preciso de 20 bilhões são 20 bilhões mais do que isso mesmo com 40 bilhões eu não faço isso em 2, 3, 4, 5 anos porque eu tenho que retirar populações que moram indevidamente em costas em beira de rio em áreas alagáveis eu tenho que fazer remanejamento eu tenho que fazer urbanismo onde é que se passa eu não passo imagina os senhores uma enorme comunidade carente eu conheço bem já trabalhei algumas delas principalmente Vigário Geral por exemplo que ainda é no município do Rio de Janeiro Zona Limito ele fica no município de Caxias você não entra em Vigário Geral e sai fazendo rede de esgoto não tem nem onde passar são vielas becos casa uma em cima da outra uma do lado então não é assim faz uma rede de esgoto e faz a coleta de esgoto então é o que leva nem de uma comunidade como eu estou falando que é a favela de Vigário Geral conhecida célebre pelos crimes bom enfim então a questão do saneamento da Baia de Guarabara o buraco é muito mais em cima o buraco não é mais embaixo o buraco é embaixo porque não aparece o esgotamento sanitário que tem que ser feito mas as questões são mais amplas outra questão essa é seria talvez mais fácil de resolver a questão do lixo a coleta do lixo no Rio de Janeiro ela é razoável existe uma companhia municipal de limpeza urbana a Columbo agora nos demais municípios eu não preciso monitorar para ver os senhores estão todos convidados quando chegarem no Rio saindo do aeroporto vem pela Avenida Brasil entra ali em qualquer rua sai em qualquer vai até um dos municípios vão ver o lixo ainda acumulado na rua a coleta do lixo à disposição final ainda é falha isso é está a olhos vistos houve avanço sim houve houve a desativação por exemplo dos lixões em torno da Baía de Guanabara os lixões como o maior deles de Gramacho foram todos desativados hoje estão o lixo que é coletado está sendo disposto em aterros sanitários controlados onde tem o controle do chorume enfim do líquido que drena do lixo esse é um avanço houve avanço com relação à coleta de esgoto apesar de tudo isso houve a estação da alegria apesar do gigantismo está operando está chegando aos poucos está chegando está vendo o tratamento houve melhoria nos índices de qualidade da água houve houve isso pode ser constatado e eu posso mostrar para vocês aqui muita coisa tem que ser feita muita coisa tem que ser feita com 20 bilhões e ao longo dos anos como eu disse não é uma questão que vai ser feita agora e nem se tem esse montante de dinheiro como se diz para ser feita mas será feito em algum momento bom vamos a essa apresentação ela é especificamente sobre o monitoramento das águas da baía de Guanabara que é feito pelo INEA o órgão que veio suceder o AFIEMA e eu como dizem os senhores trabalho com essa onde é que é aqui bom isso eu vou me deter muito rapidamente tenho ainda um minuto vou só mostrar aos senhores essa como que é feita a coleta essa é a coleta assim importante e nos municípios eu estou vendo são vários pontos de coleta nos rios nos municípios que contribuem para a baía de Guanabara né aqui são os parâmetros que são analisados e com cada parâmetro com as suas devidas frequências aqui estão as estações de monitoramento dentro do espelho da água da baía de Guanabara né aqui tem tem apontador não né bom esses pontos aqui então eu vou mostrar daqui esses são os pontos hoje aqui será disputada essa é a raia olímpica então os pontos que nós estamos hoje especificamente para fins dessa exposição voltados são esses daqui infelizmente também esse aqui esse aliás desculpe esse aqui esse é um ponto onde nós temos problemas sérios ainda hoje porque aqui é a Marina da Glória de onde sairão os barcos e aqui eu tenho ainda na Marina da Glória três pontos de lançamento de águas pluviais onde infelizmente essas águas estão contaminadas com esgoto sanitário porque a opção nossa no Brasil e no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro diferentemente de Caxias por exemplo diferente de Nova York e diferente de Paris que é um sistema único de galeria de águas pluviais que conduz também os esgotos sanitários no Rio de Janeiro a nossa opção é um sistema separador total ou seja há uma tubulação para a galeria de águas pluviais aquilo que está no bueiro das ruas todo o escoamento da água superficial chama-se ronalf urbano o escoamento das águas de chuva e há uma outra tubulação que é a tubulação de esgoto infelizmente quando se faz uma obra e a fiscalização muitas das vezes são obras antigas também e o senhor está fazendo a ligação tem autorização para fazer a ligação abre a rua o fiscal não está lá ou se está lá levou e foi tomar um café ali convidado pelo mestre de obra você sabe como é que funciona isso e a ligação é feita no primeiro tubo que ele encontra na rua e ele às vezes faz isso por equívoco até honestamente porque você acha vai fazer faz a perfuração vai fazer a ligação da sua rede de esgoto você encontra a primeira tubulação a tubulação que você encontra ela vem com o esgoto porque já vem lá da montante você acha o que? que aquilo é a rede de esgoto e liga ali quando na verdade não é é a galeria de águas pluviais que drena sem tratamento para lá para a marina da glória isso não é desculpa não tem desculpa a CEDAI tem como fazer a companhia de águas de qualquer lugar tem como fazer existe um método muito antigo é muito fácil vai lá na descarga no vaso sanitário dá a descarga com corante e vai lá na saída e vê e contágio olha aqui se você está ligado o seu esgoto sanitário está ligado na galeria de águas pluviais e não na rede de esgoto só faça a adequação e faz e hoje em dia tem até um robô que é monitorado de cima hoje tem vários equipamentos que é possível fazer será feito um dia para fins dos jogos olímpicos o que está sendo feito no momento e fica pronto agora em dezembro é uma galeria de cintura que como foi feito em outros lugares também já foi feito em torno da Lagoa Rodrigues Feitas foi feito nas praias do Rio de Janeiro conduzindo essas ligações no caso lá da marina da glória agora para o sistema do Rio de Janeiro que vai na verdade conduzir ao emissário submarino lá de Ipanema então esse ponto aqui que é um ponto de risco esse ponto 34 ele hoje tem algumas frequências de medição vocês vão ver é bom aqui são eu posso eu vou deixar inclusive essa apresentação são todos os parâmetros e aqui e os resultados incluídos nesse lugar para aqueles pontos vamos especificamente essa área aqui da Bahia como eu falei com os senhores é uma área muito mais é a área mais crítica da Bahia aqui está Caxias refinaria dos Caxias ilha do governador ilha do fundão e aqui os municípios de Caxias e parte do município do Rio de Janeiro a raia olímpica está aqui então independente dos jogos esses pontos daqui até porque a Bahia tem um movimento de água canal principal vocês virem há pouco tempo no jornal tinha várias fotos de água translúcida quantidade enorme de golfinhos está ainda semana passada está aqui é uma raridade é quantidade de golfinhos entrando e saindo porque há um movimento que depende como todas as coisas climáticas dependem de vários fatores das correntes marinhas do vento predominante da precipitação das chuvas enfim o que acontece é que quando há uma feliz conjugação dessas forças há uma limpeza do canal principal a ponto de muitas das vezes essa estação aqui 61 na ilha de Paquetá lá no fundo da Bahia ela dá como água própria água própria para banho o que é surpreendente porque é uma ilha que fica no fundo da Bahia mas o nosso caso específico são esses pontos daqui e eu então estão aqui todos os parâmetros de cada um daqueles pontos aí a frequência se tiver tempo eu estou preocupado com o tempo eu já esgotei já estorei meu tempo se tiverem as perguntas e quiserem podemos nos deter mais sobre esses números eu só para finalizar eu vou aqui era especificamente a apresentação o que eu ia fazer para fins de mas eu acho importante entender o que é o programa de saneamento da Bahia de Guanabara o saneamento ambiental esses são os pontos a que eu me referi são esses dois novos pontos que estão sendo monitorados permanentemente aqui então a evolução para esses pontos do monitoramento dos parâmetros aqui são duas dois tipos de contato o contato primário que é esse aqui que é mais exigente esse é o contato primário e o contato secundário que é para velas esse aqui é para banho esse aqui para velas então esse aqui esse ponto é aquele ponto dentro da Marina da Glória que eu me referi algumas vezes ele ultrapassou porque ainda não temos a galeria de cintura lá feita nos demais pontos a não ser esse resultado anômalo que acontece de vez em quando eles já estão absolutamente não só para os padrões de vela como dentro dos padrões de vulnerabilidade bom eu não vou agora só uma questão técnica são mais uma vez para os pontos dentro do canal principal ponto na Marina da Glória para cada um no caso aqui em Terococos né eu quero mostrar para os senhores isso aqui isso aqui é o seguinte quando nós na FIEMA fizemos as normas técnicas eu tinha oportunidade de estar lá nessa época nós não tínhamos parâmetros no Brasil o meio ambiente era uma coisa nova não existia um parâmetro então nós escolhemos e isso consta inclusive das normas técnicas os parâmetros que nós escolhemos foram todos baseados em parâmetros existentes no resto do mundo pegamos os parâmetros usados no Japão nos Estados Unidos na Suécia na França na Alemanha e outros países e isso consta inclusive da nossa norma técnica para deixar claro foi assim hoje está aqui nós fizemos essa comparação com os parâmetros para aqueles pontos onde terão os jogos na Bahia de Guanabara fizemos uma avaliação a partir dessa resolução que é a resolução que estabelece os parâmetros para a União Europeia então eu nós não estamos isso é para deixar claro que nós não estamos aqui usando um laboratório que não e só nosso não estamos usando parâmetros que nós criamos inventamos são parâmetros internacionais e o nosso laboratório é frequentado e nós contamos com consultores internacionais inclusive para agora para a Bahia de Guanabara para esses pontos nós já solicitamos o programa contratou acabou de contratar fazer um contrato com a empresa Collad que é uma empresa catalã de Barcelona na Espanha e inclusive essa é uma feliz coincidência não foi por isso foi uma licitação e essa empresa por acaso um dos dirigentes foi dirigente do Comitê Olímpico de Barcelona e nós já entramos em contato com ele e eles vão estar conosco não que haja alguma dúvida sobre o nosso monitoramento como ele é feito mas para dar legitimidade para que nós possamos inclusive responder aos questionamentos e às crises que têm sido feitas não não que tenhamos nenhum interesse específico em defender que seja aqui ou ali mas eu queria finalizar dizendo para os senhores estão aqui minhas referências quem quiser procurar ou nos debates eu posso responder também quero dizer para os senhores o seguinte com relação aos jogos olímpicos aqueles pontos eu e com conclusão da galeria de cintura na Marina da Glória eu posso assegurar estarei aqui estou não vou colocar em risco meus 40 anos de experiência profissional meu currículo e de militância para dizer aos senhores que existe algum risco eu uma semana passada estava na Urca e isso que foi exposto aqui pelo Marcelo eu vi até me arrependi de que o celular não ter filmado fui na Urca tomar uma cerveja no sábado no final da tarde com a minha esposa e estava lá na beirada da Urca os senhores conhecem o Bar Urca eu até fui no Bar Urca 2 porque aquele primeiro já está super lotado e ao surpreender no pôr do sol vi a volta de uma regata falei eu devia estar filmando aqui inúmeros barquinhos pinguim que são aqui o menor barquinho inúmeros outros da classe Star além de barcos de pescadores voltando para o Iate Club do Rio de Janeiro para o Iate Club Guanabara aquele pôr do sol tendo corcovado ao fundo devia ter mostrado aqui não sou enfim agora outra coisa que eu queria dizer é o seguinte nós temos que tomar muito cuidado por que tomar muito cuidado não é a primeira vez que nós estamos vendo questionamentos sobre a Baía de Guanabara olha a primeira coisa que eu queria dizer caixa plástica boiando na raia olímpica não tem nada a ver com saneamento da Baía de Guanabara a água pode estar absolutamente cristalina para se beber não porque é salgada mas enfim e ter uma caixa plástica porque passar um barco de pescador e pegar uma caixa de gelo quebrada e jogar dentro da Baía só se nós tivermos mesmo um monitoramento permanente de helicóptero que não faz sentido não é porque não tem saneamento na bacia da Baía de Guanabara que tem uma caixa plástica como foi visto outro dia numa das imagens denunciando que as condições da raia olímpica ora agora com relação ao raio olímpico nós teremos primeiro ecobarreiras que foram licitadas e serão construídas que são um paliativo usado no mundo inteiro no Rio Tamiza no Rio Sena em Paris ou o Rio Sena antes de chegar em Paris passa por uma barreira o Rio Tamiza antes de chegar em Londres também passa enfim isso acontece para evitar que algum eventual lixo carregado pelo vento que pode ser enfim que vá chegar e contaminar a paisagem de Paris ou de Londres por exemplo então teremos essas ecobarreiras tem uma imagem que eu sugeri em anexo que é aquela outra imagem uma imagem uma foto aérea da Bahia de Garnavara ou aqui onde estarão esses pontos amarelos onde serão construídas essas ecobarreiras são inclusive novas agora uma tecnologia diferente antes as ecobarreiras eram transversais ao Rio arrebentavam quando tinha temporal o lixo era acumulado era difícil coletar elas agora serão transversais o lixo vai correndo vai dar espaço também para os barcos poderem passar e não arrebentar as barreiras e vai ter um coletor super interessante do lado de cá desenvolvido por uma empresa que nos ofereceu que ele é movido pelo próprio movimento das águas através de um moinho que por uma correia sem uso de energia elétrica vai retirando esse material sobre o nadante jogando numa caçamba e vai ser coletado inclusive a WWF também ontem no dia de aula na tarde de ontem me ligou a Ana Carolina que é coordenadora uma das coordenadoras da WWF oferecendo um programa de uso desse material retirado como material reciclável então enfim temos recebido muitas contribuições e vamos fazer mas de qualquer maneira a Eco Barreira é um paliativo o que tem que se fazer é a coleta do lixo nesses municípios e o paliativo do paliativo são os ecobarcos mas esses também vamos contratar porque como os senhores sabem aqui aqui está a ponte Rio Niterói e aqui um pouco abaixo não dá pra ver a travessia de barco entre Rio e Niterói além dos barcos que vão pra Cocotá na Ilha do Governador e os barcos que vão pra Ilha de Paquetá ora eu adoro fazer esse passeio e não é uma nem duas quantas vezes que você vê ainda hoje infelizmente eu não gosto de falar isso porque dizer que a culpa é da população é horrível e eu não vou dizer mas infelizmente nesse lixo frutuante você vê pessoas jogando olha vem pela rua você vê hoje nas ruas da zona sul do Rio de Janeiro o sujeito compra um lanche no McDonald's no Bob's abre a porta do carro e joga o saco quantas vezes que eu já vi e eu sou um daqueles que vai do lado minha mulher fala não faz isso esse cara pode estar armado eu digo caiu uma coisa do seu carro mas isso se vê no sinal de trânsito em Botafogo no Jardim Botânico hoje ou seja lixo flutuante dentro da Baía de Guanabara infelizmente vai ter até por uma outra razão por boicote nós sabemos que tem gente que quer ver o cerco pegar fogo tem gente que é do contra e tem gente que joga de raiva e joga nós sabemos disso ora ninguém joga esses plásticos e cadeiras e coisa porque joga enfim então lixo flutuante existindo as barcas existindo e eventuais os ecobarcos se a ecobarreira são paliativos os ecobarcos são o paliativo do paliativo mas mesmo assim estarão lá para evitar e minimizar essa questão do lixo flutuante agora eu queria finalizar mesmo deixando falando de um aspecto específico são cinco aspectos nós estamos hoje enfrentando primeiro os ambientalistas do qual eu me enquadro por isso que eu fiz questão de no início e agora vou finalizar dizer que eu sou ambientalista e só inserei e continuarei sendo claro nós ambientalistas não é pena temos a nossa função de papel crítico ora como sindicalista você viu sindicalista na época do decídio dizer não está tudo bem nós não temos reivindicação isso não existe então o cara não é sindicalista ambientalista também é para ser crítico temos aqui um dos mais nobres e conhecidos críticos ambientalista colega meu de tantas batalhas Mário Moscatelli e eu também fiz já botei batata em cana de descarga já vesti camisinha obelisco junto com Carlos Mink já fiz e fiz e farei também ainda tem mais essa já fui de anjo fantasiado contra o programa nuclear praga dos reis não tem problema agora nós os ambientalistas são críticos tudo bem estão cumprindo o papel a mídia cumpre um papel eu mesmo disse por isso que eu fiz questão de dizer que escrevi artigos tenho amigos que são jornalistas jornalistas que comem o ambiente a própria André Trigueiro da Globo foi meu aluno e é meu amigo pessoal entendeu cumpri um papel eu fui diretor do IBGE há oito anos pra você dizer eu anunciava produtos antes de levar pra mídia nós fazíamos uma reunião pra fazer o release com as assessoras de imprensa do IBGE eu fui diretor de geossciências indicadores de desenvolvimento sustentável eu falava falava coisas extraordinárias que agora estamos fazendo inventariando tendo informações do Brasil inteiro de todo o território do apoio ao Chuí aí acho eu digo acho porque por acaso não eram mulheres que trabalhavam lá eu disse assim mas e aí mas e aí o que ah não tem que ter alguma coisa tem que ter um lead pra mídia tem que ter um lead então tem que ter uma belíssima foto é verdade de um golfinho com saco plástico tem que ter uma coisa assim tem que ter uma caixa de gelo flutuante que bateu na quilha de um barco de um sueco vai ter que ter agora então os ambientalistas estão cumprindo o papel questionando ah o trabalho que é feito e questionando justamente também mas ah tudo que está sendo feito a mídia acompanha e questiona nós temos a oposição ao governo que está querendo também detonar e fala sempre também está cumprindo o papel também já fiz a oposição também já fiz a situação está cumprindo o papel de crítico de ver lá e olhar com detalhe não, mas peraí isso aqui não é assim pode estar tudo certo mas esse aqui não está esse aqui é a crítica então vamos fazer agora temos que tomar cuidado por que que eu estou falando tudo isso nós temos que tomar cuidado porque existe primeiro uma força muito grande organizada para tirar os jogos do Rio de Janeiro interna interna existem pessoas que estão fazendo um movimento que eu conheço aliás porque deixaram claro numa assembleia numa comissão dentro da assembleia legislativa do Rio de Janeiro que querem levar por exemplo jogos para abusos ah temos que descentralizar temos que levar ora isso é um perigo porque o que acontece você acaba fortalecendo ou criticando algo porque está num regionalismo querendo provocar uma mudança e outra coisa que também é complicada que é a quinta que no meio por trás de tudo isso também são os competidores internacionais porque as raias dentro da baía de Guanabara são muito particulares a cadeia de montanhas no anfiteatro que forma a bacia contribuinte da baía de Guanabara vem da serra da Tiririca em Niterói até o gigante deitado em berço esplêndido que é o a serra do pico da Tijuca no Rio de Janeiro aquilo ali tem uma e esse canal principal sujeito a variações de ventos e de correntes transformam as raias da baía de Guanabara muito específicas ou seja aqueles velejadores que são os nossos velejadores que tem experiência em estar navegando ali não é à toa que já hoje nos iat clubes de Niterói iat clubes caraí iat clubes niterói iat clubes brasileiros já tem equipos do mundo inteiro eles estão treinando lá eles não estão esperando o evento teste para treinar já estão lá instalados e estão treinando já estão instalados então é claro é como fazer o reconhecimento do campo quando um time vai jogar no campo do adversário então tirar da baía de Guanabara para os alguns competidores internacionais também há um interesse então existem todos esses interesses em jogo eu estou falando tudo isso porque isso é algo que vale para a reflexão nossa quando estivermos aqui questionando desculpe ter excedido o tempo mas acho que essas informações eram importantes aproveitar para comunicar que em virtude da importância dessa audiência pública informa a todos que o evento está sendo transmitido pelo portal É Democracia da Câmara dos Deputados permitindo a interação com o público perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa secretaria com a palavra a senhora Tânia Braga Bom, gostaria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui a presença com vocês acho que eu vou me posicionar aqui que eu consigo ver e vocês também não, acho que é melhor descer um pouquinho o problema é que eu sou muito dá para me enxergar sou pequena daqui mas dá vamos lá agradecer muito então o convite para estar aqui hoje com os senhores deputados e todos os outros presentes na audiência pública eu trabalho no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016 então rapidamente eu vou fazer uma apresentação do que é o comitê organizador uma única organização dois eventos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos e a nossa responsabilidade é a operação do evento a gente costuma dizer de uma forma simplificada que nós organizamos a festa e os governos arrumam a casa então a nossa parte a nossa responsabilidade é realmente organizar as competições e prover tudo que é necessário para aquele evento aconteça como que funciona para vocês entenderem um pouco a estrutura olímpica a gente tem o comitê olímpico internacional o comitê paralímpico internacional o Rio 2016 que é o comitê organizador é uma associação sem fins lucrativos cujos associados são todas as confederações brasileiras e o nosso papel é planejar e organizar os jogos além disso mediar a relação entre o comitê olímpico internacional comitê paralímpico internacional com os governos e aqui no âmbito governamental o Marcelo já explicou a autoridade pública olímpica e os governos federal estadual municipal que preparam a cidade para sediar os jogos garantindo a infraestrutura e os benefícios que ficarão para a população ou seja infraestrutura obra tudo que é permanente a responsabilidade dos governos nós cuidamos daquilo que é temporário das operações então por isso que a minha apresentação vai estar muito focada no lado das operações e da competição em si então competições olímpicas e paralímpicas na Baía de Guanabara na verdade são quatro uma delas já aconteceu evento teste de agosto em 2014 e para vocês terem uma ideia da dimensão desse evento tinham mais competidores no evento teste do ano passado do que terão durante os jogos olímpicos então foi um evento teste de um porte muito significativo o evento teste de agosto desse ano 2015 teremos as competições olímpicas em agosto de 2016 e as competições paralímpicas também existem competições paralímpicas de vela em setembro de 2016 então são todos esses todos esses eventos todas essas competições que nós do comitê organizador somos responsáveis então eu vou concentrar o nosso foco hoje estamos a menos de 420 dias para os jogos então é muito importante não perder de vista essa coisa do tempo cada dia que a gente chega lá para trabalhar a gente olha o contador então a gente está chegando muito próximo o nosso foco agora é a operação estamos naquela fase de organização dos jogos que a gente chama de prontidão operacional a gente está pronto para funcionar e eu vou falar aqui sobre o campo de jogo adequado e o campo de jogo da vela ele é muito específico porque são as águas aí a gente vou explicar um pouquinho sobre o campo de jogo e aqui o que a gente chama de campo de jogo adequado campo de jogo adequado tem que ter duas coisas primeiro a primeira preocupação saúde do atleta tá inegociável a água tem que estar adequada para a prática esportiva ou contato secundário como já foi referido aqui hoje os limites são definidos os limites aqui definidos para a classe 2 resolução do CONAMA 357 de 2005 e uma competição justa ninguém pode perder medalha por conta de um obstáculo no caso um resíduo flutuante então o nosso foco é garantir condições adequadas para os atletas que em resumo são esses dois pontos e como que a gente chega o que é esse campo de jogo então vou mostrar aqui para vocês um pouco mais com um pouco mais de detalhes do que foi mostrado antes essas raias são seis raias então nós vamos começar de cima para baixo a raia chamada ponte perto da ponte Rio Niterói a gente tem a escola naval a raia pão de açúcar que é realmente próximo ali da região do pão de açúcar no lado interno que a gente chama de lado interno da baía ou seja do pão de açúcar para dentro e na área externa tem mais três raias a raia Copacabana que já é no mar aberto na saída da baía do lado de Copacabana a raia Niterói mar aberto perto de Niterói e a raia Pai que é um pouquinho mais para dentro do oceano essas raias elas também não são fixas é bom a gente entender como é que a raia da vela ela é decidida ela não é como um campo de jogo de futebol de handball ou de basquete que está delimitado ela ela é muda de um dia para outro na competição de acordo com o que? as condições de maré de corrente de vento de temperatura então existem N fatores naturais como que essas raias foram escolhidas? foi levada em consideração é claro a experiência que já existe de muitas competições de vela ali mas foram feitos estudos também de corrente de maré de vento e de qualidade da água então essas raias foram posicionadas propositalmente nas áreas onde a qualidade de água na Bahia é melhor e melhor por que? como foi mencionado já hoje existe um canal ou seja uma região onde é mais profundo pela profundidade você tem uma circulação de água maior uma troca de água maior com o oceano e aí gente o que o homem atrapalha a natureza ajuda porque com a velocidade vocês vão ver tem regiões ali no canal onde em três dias você tem uma troca completa da água se você for para o fundo da Bahia perto do aeroporto perto do fundão demora mais de 40 dias e isso se reflete diretamente na qualidade da água então é importante dizer que no posicionamento da raia tudo isso foi levado em consideração foram feitos estudos de qualidade da água de vento de corrente de maré de posicionamento e chegou-se a essa configuração de seis raias por que seis? porque dependendo da maré do vento você usa uma ou outra e isso é decidido na hora em função dos parâmetros naturais então acho que isso é uma informação de contexto mais importante para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui situação atual então vamos lá qualidade da água nas raias de competição está dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA para a prática esportiva ou seja contato secundário no período de agosto de setembro que é o período onde ocorrem as competições a qualidade da água dentro da Marina da Glória e na Praia do Flamengo que são os pontos de partida dos barcos está frequentemente acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA eu vou mostrar está fora do limite ou seja a água não está adequada e a gente se preocupa porque o atleta essa água também durante as competições ela precisa estar adequada porque ele entra na água para colocar o barco e o terceiro ponto que é a remoção dos resíduos flutuantes do espelho d'água e uma questão que nos preocupa ela está paralisada temporariamente desde o início do ano recebemos informações atualizadas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que os barcos vão retornar no dia 1º de julho com o sistema de gerenciamento e isso é fundamental mesmo que seja o paliativo do paliativo sem esse paliativo a competição fica então é muito importante ela ficaria comprometida e dia 1º de julho então está marcada a data para o retorno desse sistema dos barcos que para a competição ele é muito importante então as estações de monitoramento então o Guido não teve tempo de mostrar com detalhe os dados vou usar um pouquinho do meu tempo para ressaltar então as que nos interessam são essas do mapa na região de competição e aqui eu tenho os dados numa escala um pouquinho diferente daquela que o Guido apresentou mas os dados são os mesmos ele está numa escala logarítmica a minha não está a linha azul vocês vão ver é o contato primário ou seja se eu quisesse nadar a linha vermelha um pouquinho para cima contato secundário para a prática esportiva de vela windsurf stand-up outro tipo de esporte se a gente olhar nesse gráfico tem a linha azul que é justamente dentro da Marina da Glória que é aquele ponto da Marina que frequentemente ele está fora do limite acima tem o ponto verde que ele em maio de 14 ele esteve acima por um problema temporário em Niterói que já foi corrigido então isso aí foi localizado a fonte do problema já foi corrigido esse problema e os outros pontos todos dentro dos parâmetros se a gente olhar aqui medido de duas formas diferentes coliformes fecais e interococos para interococos fica mais claro ainda a gente vê que a linha azul que é da Marina da Glória fora do parâmetro e todos os outros pontos de monitoramento dentro do permitido pela legislação vou mostrar para vocês também dados do evento teste de 2014 tanto nas raias de competição quanto na Marina da Glória todos os parâmetros tiveram 100% das amostras dentro dos padrões Conoma para classe 2 como é que isso foi conseguido gente? milagre? não para resolver o problema temporariamente na Marina da Glória para permitir o evento teste foi feita uma biorremediação das redes de galeria pluvial contaminadas por esgoto para que não entrasse nenhuma fonte de poluição ali na Marina da Glória durante aquele período e a gente pode ver pelos dados de monitoramento que foi muito bem sucedido um detalhe a gente fez um monitoramento em dois pontos além dos pontos do INEA isso aqui são os dados do INEA não está passando funcionou além do ponto do INEA que estava lá a gente fez dois pontos dentro da Marina mesmo mais internos para monitorar e aqui estão os resultados de junho a julho antes da aplicação do produto biorremediador e o efeito do produto biorremediador que foi bastante efetivo que foi testado ano passado planejamento operacional como é que funciona então existe um planejamento para que essa competição possa ocorrer num campo de jogo adequado o funcionamento dele está aqui resumido a gente teve uma fase de planejamento que foi o primeiro trimestre desse ano a fase de prontidão na qual nós estamos que é ter certeza que todas as ações estão já em execução o evento teste onde elas serão executadas um aprendizado que vai ser levado para o período de implementação pré-jogos para a gente poder estar com tudo pronto para agosto e setembro de 2016 esse planejamento operacional ele existe uma reunião mensal com a participação do Rio 2016 e dos governos que tem por função acompanhar a implementação facilitar a coordenação das ações por quê? porque às vezes você precisa que a empresa municipal de resíduos do Rio de Janeiro e de Niterói conversem com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente então foi criada essa mesa em torno de qual todos os agentes conversam quem são esses agentes? Secretaria Estadual do Meio Ambiente a CEDAI a CONLURB que é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Meio Ambiente Casa Civil do Governo do Estado Rio Águas que cuida das redes de drenagem pluvial do município do Rio a empresa Olímpica Municipal e no Rio 2016 as áreas de operação comunicação esporte e sustentabilidade as ações então a serem implementadas para os eventos testes agora em agosto de 2015 biorremediação das redes de esgoto e fluvial que deságuam na Marina da Glória responsabilidade nossa Comitê Organizador Rio 2016 os ecobarcos com sistema de gerenciamento responsabilidade do Governo do Estado as ecobarreiras mais eficientes como foi explicado aqui anteriormente pelo Guido responsabilidade do Governo do Estado também limpeza e manutenção preventiva da estação de tratamento do Rio Carioca responsabilidade do Governo Municipal da cidade do Rio de Janeiro e a limpeza das praias que são responsabilidade dos governos municipais desses 15 municípios que circundam a Bahia mas com uma presença maior dos dois municípios grandes que são Rio de Janeiro e Niterói para os jogos existe apenas uma diferença nesse plano que não vai ser feita a biorremediação uma vez que a obra que está em curso da Galeria de Cintura da Marina da Glória responsabilidade do Governo do Estado tem uma previsão de estar completa para dezembro desse ano então para os jogos com a galeria de cintura completa não vai ser necessário mais a biorremediação para resolver o problema ali dos pontos de deságua de galeria pluvial contaminada com esgoto na Marina da Glória os ecobarcos estão no planejamento para os jogos olímpicos e paralímpicos em 16 as ecobarreiras também em número maior do que para esse ano limpeza e manutenção preventiva da estação do Rio Carioca também Governo Municipal e limpeza das praias então esse é um resumo do planejamento das principais ações existem outras de menor porte mas que a gente não tem tempo para colocar todos os detalhes aqui e por último só para encerrar embora o nosso foco seja a operação sejam os jogos é claro nós somos muito sensíveis e preocupados com o legado e a gente acredita que um legado os jogos já deixaram para a Bahia que é o de colocar esse tema da Bahia de Guanabara no topo da preocupação nunca se falou tanto em Bahia da Guanabara como se fala agora nem em 92 com a Eco 92 nem em 2012 com a Rio Mais 20 então os jogos já contribuíram para chamar atenção da questão da Bahia de Guanabara do problema de saneamento que não é só do Rio de Janeiro é de todas as cidades brasileiras e da necessidade de implementação da política nacional de resíduos sólidos em todos os municípios então esse legado que é um legado de conscientização dá fala para os ambientalistas para a imprensa para os órgãos públicos que cuidam dessa questão os jogos estão cumprindo e a gente espera que sejam um marco nesse processo realmente de cuidado com toda a Bahia com toda a bacia desculpa hidrográfica que contribui para a Bahia e perguntam sempre para o comitê organizador existe plano jogos plano B para a vela só se for plano B de Bahia de Guanabara ou seja nós não vamos desistir da Bahia obrigada obrigado Tânia com a palavra o senhor Mário Moscatelli eu tenho 15 minutos o aparelho todas as observações que vão ser feitas aqui são baseadas em 20 anos de sobrevoos contínuos na Bahia de Guanabara e eu torço para que tudo aquilo que foi dito pelos meus antecessores se cumpra porque quem efetivamente paga por toda essa festa é a sociedade e as autoridades brasileiras há 6 anos atrás nos prometeram enquanto sociedade carioca enquanto técnico que seriam deixados uma série de legados importantes legados ambientais para a Bahia de Guanabara eu não sei o que as autoridades brasileiras fizeram nesses últimos 6 anos mas efetivamente a Bahia de Guanabara continua a mesma latrina que tem sido observada nos últimos 20 anos e isso eu vou demonstrar fotograficamente bom resumindo a tragédia da Bahia de Guanabara a Bahia de Guanabara é resultado da ausência histórica de políticas de habitação de transporte de saneamento onde o Estado brasileiro se omitiu ele saiu de cena e aí em volta ao redor da Bahia de Guanabara sejam municípios pobres sejam municípios ricos cada um deu o seu jeito então você vê o maciço da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro ocupado desse jeito você vê não uma favela mas complexos são várias favelas tomando conta do tecido urbano e não só tecido urbano do passado não enquanto nós estamos aqui conversando sobre a Bahia de Guanabara a ocupação desordenada continua acontecendo até porque os municípios muitas vezes se abstêm de qualquer tipo de fiscalização eficiente no que diz respeito o solo do uso urbano então a bagunça continua você tem áreas de manguezais sendo degradadas aterradas quando se fala que acabaram os lixões só se foram os lixões oficiais porque os extraoficiais os intergalácticos continuam isso daí são os lixões de São Gonçalo próximos ao antigo lixão de Itaoca que foi fechado mas os extraoficiais aqueles comandados por traficantes milicianos ou sabe-se lá mais o que continuam acontecendo esse daí é o grande lixão do lado do aterro de Gramacho então as autoridades tem que ter cuidado quando não tem mais lixão em volta da Bahia estão faltando com a verdade ou estão enganadas tem sim vários lixões no entorno da Bahia inclusive na periferia do aeroporto Tom Jobim no perímetro de segurança do aeroporto onde a quantidade de urubus é incrível isso daí é em Duque de Caxias todo esse material em putrefação gera chorume vai para dentro dos rios e dos rios segue para a Bahia de Guanabara mas aterros acontecendo enfim é um verdadeiro caos é uma terra sem lei o entorno da Bahia de Guanabara e aí nós temos aí o município do Rio de Janeiro o canal do Cunha porta de entrada internacional da cidade o que era a favela se torna complexo isso daí a porta internacional da cidade olímpica volto a dizer não sei o que as autoridades brasileiras fizeram nos últimos seis anos além de dizer que estava tudo sob controle não não está sob controle a Bahia de Guanabara está em completo descontrole essa é a entrada da cidade do Rio de Janeiro a linha vermelha os atletas vão sair do aeroporto internacional vão encontrar com isso daí e em um ano desistam porque não vai dar para fazer mais nada a nível de saneamento isso daí não vai se resolver aí a ponte do saber ligando a linha vermelha a cidade universitária e o nosso a nossa nossa fotografia de convite aos turistas aos atletas internacionais canal do fundão do lado do aeroporto internacional do Rio Bahia de Guanabara uma grande latrina eu também Guido é meu amigo mas eu também não comungo dessa teoria da conspiração em relação a tirar os jogos da Bahia da vela não nada disso pode até ter interesses mas o qual é o principal problema aqui o principal problema é que em seis anos as autoridades brasileiras praticamente nada fizeram e hoje desculpe o termo abacaxi que se apresenta pro atual governo é tentar resolver fazer alguma coisa esse daí é o Rio Iguaçu que passa por Duque de Caxias onde a questão da habitação também não é uma 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 matéria muito pensada pelo município o município de Duque de Caxias é o segundo município mais rico do Rio de Janeiro e nem tem e nem por isso aqui a ocupação urbana acontecendo a olhos vistos ou seja a gente não consegue combater o passivo acumulado e não dá combate ao passivo que está instalando agora e toda essa ocupação gera o que? mais esgoto aí são quilômetros a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é uma grande é um grande valão de esgoto e lixo onde a população seja porque é porca seja porque falta educação seja porque o Estado é ausente joga todos os seus resíduos dentro da bacia hidrográfica aí isso daí é o Rio Iguaçu se encontrando com o Rio Sarapuí do lado da refinaria Duque de Caxias nós temos a bacia hidrográfica praticamente toda morta não há mais oxigênio dentro desses valões de esgoto novas ocupações de novo em Duque de Caxias e vejam bem não é 10 bilhões é 5 bilhões eu sei que é dinheiro a berça o que aconteceu nesses últimos 20 anos único e exclusivamente foi falta de gestão foi falta de fiscalização e falta de punição ou seja o programa de despoluição da Baía de Guanabara a Baía de Guanabara ela é fruto da impunidade da prevaricação sistêmica quem deveria fazer direito não fez quem deveria fiscalizar não fiscalizou e quem deveria punir também não puniu e quem paga por essa irresponsabilidade coletiva é a bacia hidrográfica esse é um rio que já está morrendo esse rio há 20 anos atrás o rio Estrela era um rio e está morrendo litoral de Duque de Caxias tudo podre litoral de Niterói parcialmente podre São Gonçalo cidade dormitório toda a bacia hidrográfica transformada em valão de esgoto são fotos de maio de 2015 atividade pesqueira comprometidíssima biodiversidade nem se fala você vai reduzindo as espécies meramente mais resistentes à contaminação São Gonçalo isso daí é o rio São João de Miriti chegando à Baía de Guanabara é água podre concentrada se encontrando com água podre diluída nem mesmo as áreas preservadas da Bahia dentro de unidades de conservação federal APA de Guapimirim é aquilo que sobrou da Baía de Guanabara primitiva se salvam isso daqui é o rio Guaxindiba completamente podre Baía de Guanabara no ponto de saída do rio Sarapuí Iguaçu tudo podre opa deu uma aqui bom não só esgoto o lixo também é lançado dentro desses canais então os rios além de esgoto lança um lixo o lixo vai para a Baía de Guanabara e eu queria deixar uma coisa bem clara para os senhores a possibilidade porque de certo a gente não tem nada a possibilidade de haver um problema durante as provas de vela dependerá no meu entender da contribuição de São Pedro se o tempo estiver chovendo se o vento estiver de dentro da Baía para fora da Baía num dia de maré baixa nem Jesus salva se a maré for alta e se estiver ventando de fora da Baía para dentro e não estiver chovendo a probabilidade de problemas durante as competições vai ser reduzida agora eu não acredito que não haja aquele momento aquela situação especial na qual não haverá problema sempre haverá possibilidade e essa possibilidade existe porque as autoridades brasileiras empurraram com a barriga durante os seis anos porque as ecobarreiras são aquilo que são até hoje porque as autoridades não quiseram mudar só vieram a pensar na mudança a partir da atual gestão estadual então isso daí é justamente onde nós teríamos uma das raias de competição perto da fortaleza de Santa Cruz é claro quando me apresentam os dados de qualidade da água eu preciso saber se essa água está sendo coletada na maré alta ou na maré baixa porque na maré alta a coisa melhora agora na maré baixa a coisa piora aí isso daí é em Jurujuba Niterói a quantidade de resíduo boiando praia do Adão na boca da Baía de Guanabara lixo puro opa aí do lado da fortaleza de Santa Cruz lixo não tem cérebro ela vai conforme a maré se tiver ventando chovendo é isso daí que provavelmente os atletas poderão enfrentar fundo da Baía de Guanabara Península do Caju do lado da Estação de Tratamento da Alegria lixo puro opa outro aspecto importante é a questão do óleo que várias embarcações de pequeno porte de grande porte essa inclusive foi multada devido a essa fotografia pelo INEA olha o tamanho da mancha enorme enfim a área de estaleiros em Niterói também despeja uma quantidade expressiva de óleo óleo nos rios a situação o jeito das águas da Baía de Guanabara próximo a Ponte Rio Niterói Praia de Caraí cidade que tem um dos IDHs se não o IDH mais alto do estado do Rio de Janeiro a água e aí eu queria só deixar estou finalizando já tem três minutos o PDBG o programa de despoluição da Baía de Guanabara as autoridades da época nos venderam enquanto sociedade que iriam despoluir a Baía de Guanabara se deram o nome errado ou não pra o contribuinte pra sociedade a Baía de Guanabara em algum local precisava apresentar alguma melhora a Estação da Alegria maior do conjunto ela só funciona pela metade enquanto ela só funciona pela metade todos os equipamentos metade dos equipamentos abandonados com mato crescendo dentro na frente dessa estação desce o gigantesco valão de esgoto do Canal do Cunha na porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro em São Gonçalo onde toda bacia hidrográfica é esgoto puro a estação nunca nunca tratou uma gota de esgoto me passam que é equívoco técnico olha isso não é equívoco técnico isso daí é impunidade é gestão temerária de recurso público e que eu saiba nunca ninguém foi investigado nem punido isso é um estímulo os senhores podem ter certeza podem colocar um trilhão de dólares na Bahia de Guanabara para os próximos 20 anos se forem geridos da forma que foram os últimos milhões centenas de milhões de reais geridos no PDBG a situação vai continuar a mesma o programa de despoluição da Bahia de Guanabara é um estímulo a degradação da Bahia porque alguém saiu ganhando menos a Bahia aí foi em junho a estação morta e o Rio todo podre assoreamento assoreamento na porta de entrada internacional no aeroporto Dom Jobim tudo assoreado a Bahia porto do Rio de Janeiro esgoto puro Marina da Glória colocaram os atletas no ano passado e vão colocar de novo outra coisa que também tudo que depende da CEDAI pode esperar sentado porque essa estatal é uma descumpridora de cronogramas públicos gostaria eu ter essa facilidade em descumprir imposto de renda imposto IPTU e IPVA porque com a CEDAI sempre tem tempo então vamos esperar para dezembro quem sabe eu duvido que essa obra esteja preparada opa desculpa aqui enseada de Botafogo outra latrina esgoto escoa dia e noite dos rios banana podre e bercoó portanto senhores um resumo 16 segundos só 2 minutos não vou me alongar mais se nós pudéssemos observar a situação da Bahia de Guanabara eu diria que tudo que está em vermelho com setas são rios mortos não tem mais vida porque se transformaram em valores de lixo e esgoto solicito adicionar mais 2 minutos ah pois não obrigado vai ser o suficiente e a parte verde as áreas onde você ainda tem vida aonde você tem ainda biodiversidade porque a bacia hidrográfica não foi transformada em lixo e esgoto ou seja eu diria que 4 terços da Bahia são uma grande latrina um momento um momento oportuno deputado ah pois não desculpe essa daí são rios que há 20 anos atrás eram rios e que nos últimos 20 anos com essas centenas de milhões de reais se transformaram em recentes valões de esgoto ou seja o governo gastou dinheiro e assim mesmo o número de rios mortos aumentou lilás óleo são os principais pontos onde se observa óleo tanto perto da refinaria de Duque de Caxias quanto na área de desmontagem de embarcações em Niterói bom uma das soluções que havia sido assumida pelas autoridades brasileiras seria não é a única não é a única não estou fazendo propaganda mas é a única que me apresentaram até hoje seria blindar a Bahia de Guanabara numa estratégia de curto prazo de tempo através de unidades de tratamento de rios estações que são que estão espalhadas pelo Brasil e outros lugares do mundo essa daí é no Arroio Fundo na Barra da Tijuca onde você entra com esgoto sai água e além disso retém todo o resíduo sólido que a população lança no Rio seriam uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete sete unidades de tratamento de rio e dessa forma blindaríamos de 80 a 90% o aporte de esgoto na Bahia de Guanabara sendo que uma delas aquele verde mais claro é uma unidade de tratamento de rio que está pronta e que eu não sei porque o governo do estado não bota para funcionar é do Rio Irajá nós precisaríamos de mais sete para blindarmos seria uma estratégia de curto prazo porque para resolver a Bahia de Guanabara não tenho dúvida são 20, 25 anos mas não só com saneamento com políticas públicas de estado de saneamento transporte e habitação o resto é conversa eu como carioca torço pelo êxito torço que as provas sejam na Bahia de Guanabara mas uma coisa como cidadão do Rio de Janeiro eu estou plenamente cheio de ouvir das autoridades brasileiras uma série de legados que nunca se materializam a gente se sente como se fosse um bando de trouxa enquanto isso eu e os ecossistemas aguardamos a qualidade da gestão dos recursos públicos que dinheiro não falta o que tem faltado é gestão muito obrigado agradeço a participação do Mário Moscatelli vamos dar sequência finalizando as apresentações vamos abrir a palavra vai encerrar nós vamos encerrar vamos abrir as palavras aos inscritos tem o deputado Marcelo Matos faça a palavra a vossa excelência mais uma vez eu quero aqui parabenizar essa comissão em qual nós estivemos também numa visita na no Rio de Janeiro onde foi colocado todo o trabalho de expoluição da Baía de Guanabara pelo comitê olímpico pela prefeitura e foram colocados também a questão da licitação que estava sendo preparada para fazer a parte das ecobarreiras queria saber que em que pé que está essas licitações se já foram concluídas quando que vão ser instaladas essas ecobarreiras que e durante quanto tempo ficará essas ecobarreiras se vão ficar também pós as Olimpíadas porque tem uma preocupação nossa quando acabar a Olimpíada acabar todo o trabalho de expoluição da Baía de Guanabara então eu queria que é uma das perguntas antes eu queria aqui parabenizar a todos que participam dessa comissão a Tânia pela pela sua exposição ao Guido ao Marcelo Pedro e eu sugeri que trouxesse o Mário Moscateli eu tenho acompanhado o seu trabalho durante o trabalho de expoluição na Baía de Guanabara o trabalho que teve no campeonato de surf que nós tivemos um problema ali tiveram atletas que passaram mal durante a competição eu sou do Rio de Janeiro frequento muito aquele restaurante que tem ali do Governador já tomei banho na praia da Ilha do Governador na praia da Bica ali pesco na Baía de Guanabara e uma das preocupações ali são aqueles barcos também de arrasto nós sabemos que a Baía de Guanabara ela é um grande berçário ali você tem várias espécies e tem muitos barcos ali de arrasto que arrastam todos os dias eu não sei se tem uma fiscalização ou se a fiscalização é precária inclusive até já conversei com o Ministro da Pesca sobre essa questão dos barcos de arrasto ali se eles são legalizados ou se não são legalizados a gente percebe ali na praia da Ilha do Governador uma grande quantidade de lixo na praia todos os dias eu não sei se tem uma limpeza da praia ali periódica se todos os dias fazem limpeza da praia porque a gente acredita que aquela sujeira que o mar joga pra fora ela retorna também quando a maré é tá vazando né no caso você colocou uma coisa muito importante que foi uma das perguntas que eu fiz lá ao Comitê Olímpico qual horário seria feito as competições porque se for na parte da manhã a maré tá vazando né dependendo da data né isso isso da lua isso porque tem vezes que ela tá se você for ali na boca da barra de tardinha quando a maré tá enchendo pode tomar banho à vontade é um caribe realmente é um caribe mas se for num horário onde tá baixando a sujeira tá saindo ou tá entrando então é uma grande preocupação nossa como morador do Rio de Janeiro a gente torce que a Baía de Guanabara tenha sucesso a gente torce pra que volte ali a frequentar a praia da Ilha do Governador que foi uma praia muito frequentada nos anos 70 se não me engano 70 80 então a nossa preocupação é em cima não só dos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos a gente tem certeza que vai ser feito de tudo vai ser barreira vai ter barco pra tudo quanto é lado tirando lixo vai ser um desespero durante um mês mas a nossa nossa preocupação é pós as Olimpíadas né como que vai ficar esse legado deputado foi justamente nesse sentido que foi encaminhado eu encaminhei pra Alessandra um documento que foi encaminhado pela OAB da Barra da Tijuca a Secretaria de Estado e o Ministério Público visando o que? uma acelebração entre Ministério Público e Governo do Estado de um termo de ajuste de conduta porque infelizmente entra um governo sai outro a política muda e a Baía de Guanabara fica nesse nesse quebra-mar então o que a gente precisa de uma política de Estado e é justamente foi um documento que eu encaminhei a Alessandra é sugere ao Ministério Público assinar um termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Estado pra gente dar um rumo pra recuperação da Baía de Guanabara porque como o senhor já está antecipando e eu tenho certeza acabaram os Jogos Olímpicos a Baía de Guanabara vai ser esquecida novamente eu acho que não vai que a gente vai ficar cobrando essa comissão aqui a gente vai ficar cobrando aqui nós temos uma subcomissão também que vai acompanhar o legado das Olimpíadas eu acredito que a Baía de Guanabara se parasse de poluir ela por si só ela conseguia se recuperar porque a Lagoa de Saquarema ela era uma poluição e ela foi aberta e hoje você já tem ali camarão vários peixes dentro da Lagoa as pessoas acabou aquele mau cheiro um pequeno trabalho uma pequena ação que foi feita parece que num taque junto a Petrobras né que foi feita aquela abertura abertura do canal ali na Baía de Guanabara já resolveu aquele mau cheiro que ficava muito forte ali então eu acho eu acredito que se pararmos de poluir nós vamos conseguir ela por si só a natureza consegue se recuperar uma outra coisa que eu queria fazer essa pergunta pra você ali na Baía de Guanabara você mostrou aí vários cartões postais de entrada da Baía de Guanabara tem uma balsa que fica parada ali na em frente ao batalhão da Maré é era um cidadão que morava em cima é tipo uma palafita flutuante sim é um monte de lixo isso por que que não se tira aquilo dali você sabe me dizer até pra você responder depois por que que não tiram aquilo ali porque aquilo ali serve pra pessoal políticos botam faixa na época de eleição e é um grande lixo aquilo ali é um lixo aquilo não serve pra nada isso por que que o governo até hoje não tirou aquela balsa dali particularmente eu não sei inclusive houve uma ocupação na margem da ilha do fundão parece que por esse proprietário dessa balsa estava ocupando foi denunciado e parece que a essa essa construção iria ser retirada agora em relação a balsa eu não sei por que ela continua até pedir que o pessoal que é ligado a sedai né o governo do estado que pedisse que fosse retirada aquela balsa que fica ali não sei se vocês tem conhecimento é uma balsa que fica em frente a a maré ao batalhão da maré e ela fica solta ali né a maré sobe ela vai pra um lado a maré dessa ela vai pra outro e isso já tem já mais de cinco anos que ela tá ali inclusive tinha um passate em cima dela isso isso ficava um estacionamento de um passate ali em cima dela mas não tem mais hoje não tem mais nada só fica a balsa lá então gostaria que você fazia um apelo aí aos representantes do governo do comitê olímpico que pudesse retirar e no mais parabenizar essa comissão que vem fazendo um trabalho brilhante em termos das olimpíadas fez da copa do mundo e agora tá fazendo das olimpíadas também parabéns presidente agradecer essa palavra do deputado Marcelo Matos lembrando também que a comissão de meio ambiente e sustentabilidade desenvolvimento sustentável está participando como coautor desse requerimento solicitar o Mário o Ascateli a comissão de esporte disponibiliza também cópia desse documento a comissão de meio ambiente da casa pra que possa juntamente com a comissão de esporte sua subcomissão acompanhar e fiscalizar de perto realmente essa poluição e as ações estão sendo realizadas para despoluir por ordem de inscrição temos o deputado Atila Lira presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da câmara federal senhor presidente senhores parlamentares minha senhora meus senhores expositores essa iniciativa ela é importante na medida em que mostra essa situação que nós temos hoje no Rio de Janeiro e que é a participação do Brasil nessas Olimpíadas é de ficarmos preocupados nós vimos a exposição do representante do governo do estado Guido Gelli o controle que é feito pela gerência de sustentabilidade pela Tânia Braga e a crítica que é feita pelo Mário Moscatelli o representante da autoridade olímpica não assistia mas o tempo está exíguo nós temos que realmente avançar porque as competições que vão depender das raias podem que é uma área imensa a participação é grande prejudicar a realização desses encontros mas nós estamos mais preocupados também é justamente porque essas intervenções que ocorreram no Rio de Janeiro nesses últimos anos os jogos campeonato de futebol e a garazão olimpíadas eles estão no rumo certo do enfrentamento da questão ambiental são essas obras de urbanização de adequação é que são decisivas para combater o desequilíbrio ambiental que nós temos e acreditamos que a questão da Bahia de Guanabara não seja uma coisa episódica tem um governo do estado tem um governo municipal tem a sociedade e tem um governo federal então é válido o encontro aqui vocês tem que ter cuidado a gerência aqui de sustentabilidade mostrou ainda as deficiências que poderão prejudicar justamente por conta da qualidade da água no caso das competições de mar tá certo eu mesmo quero participar esse ano eu vou lá e vou não fui ao jogo de futebol graças a Deus porque o resultado não foi bom mas as competições olímpicas nós eu acho que todos vamos participar que será um grande jogo para o país e para o mundo então cumprimentar a todos e o nosso diretor da CEDAI e o pessoal ele tá ali criticando você tem que mostrar resultado já lá é o Pesão o Pesão o governador não é mas tá o Pesão ele é um governador novo e sabe que a imagem dele vai ficar associada ao êxito dessas competições e essa estratégia de emergência porque eu vi que pela profundidade da poluição da Bahia se nós não tivermos essas dragas poderosas para estar fazendo reciclagem de água para uma emergência uma coisa de mar que pode ocorrer para não deixar essas competições serem prejudicadas pela falta de cuidados ambientais então parabéns a todos Deputado Pena Bom em primeiro lugar para desconforto dos desenvolvimentistas desastrados eu quero constatar a longevidade dos ambientalistas ver o Mário em ativo o Guido em atividade isso nos conforta de alguma maneira a nossa resistência ao longo de todos esses anos tem mostrado clarificado para a sociedade os erros contínuos das nossas administrações e do nosso modelo de desenvolvimento eu lembro que essa discussão nós já tivemos por volta dos jogos pan-americanos não foi? isso que você falou de seis anos era isso lembro que se constatou que o que você falou de rios contribuintes e que tinha um tratamento em algumas dessas vertentes principais de água há quantas andas isso parou-se vai se recuperar isso é que isso é que deixa a gente espantado no Brasil fazemos tudo muito circunstancialmente como se só nesses eventos é que deve-se tomar cuidado deixando transparecer é uma atitude só aparente não em profundidade as dificuldades que nós temos do sistema urbano desenvolvimento urbano brasileiro nós já sabemos agora ou se trata e aí eu não quero ficar preso a baía da Guanabara não não ter um zoneamento na nossa costa é um absurdo não é e a gente se bate aqui eu fiz várias audiências públicas sobre o oceano o lixo no oceano por exemplo os navios no Brasil não tem obrigatoriedade com o lixo que eles tem lá fora então o lixo é jogado no nosso na nossa costa ou antes de aportar ou depois de aportar quando eles saem então nós precisamos tratar do nosso mar não é possível que oito mil quilômetros de costa fique adeus dará são as cidades brasileiras jogando in natura esgoto direto vocês sabem da minha relação com a baía de todos os santos em salvador no recôncavo e é uma tragédia também então eu penso que a gente deve isso que o Mário falou é real aproveitar esses eventos para que a gente cobre os finalmente dos projetos feitos então se no PAN fez-se um esforço o povo pagou para que houvesse condições inclusive de de habitar para os atletas porque que agora nós vamos ter que correr atrás na mesma circunstância bom eu não tenho grandes notícias a respeito gostaria de ouvir ou do Mário ou do Guido ou de qualquer um dos expositores uma informação para que a gente possa fazer uma ideia crítica do processo obrigado deputado roberto goiz vossa excelência inscrito com a palavra senhor presidente senhoras e senhores que dirigiram a sessão nossos convidados aqui eu moro no estado Amapá na capital do estado Macapá aonde é a única capital do Brasil boi de ano é pelo rio Amazonas é um oceano de águas doce e fico triste em ver a situação hoje da baía de Guanabara levou poucas vezes do rio e esse é um é um é um assunto que poucos brasileiros tem esse conhecimento eu acho que um estado como o Rio de Janeiro uma capital e outros municípios que tem um poder aquisitivo forte com recursos fortes eu acho que que todos tem um pensamento de que sabe o problema sabe a solução eu acho que falta mais vontade política de se resolver do que outro tipo de ação acho que a gente está mais numa discussão política aqui na Câmara e é importante o Marcelo como deputado do Rio de Janeiro mas a relação mais técnica do conhecimento de causa que já foi explanado aqui eu acho que a gente tem a solução para o problema e tem recurso para isso o Brasil é um país que começa as obras e não termina eu participei da discussão da Copa do Mundo tivemos avanço na Copa do Mundo dos aeroportos estádios mas muitos muitas obras ainda não foram terminadas e a gente volta a se repetir a mesma conversa aqui de uma obra que já foi discutida lá atrás eu acho que falta mais vontade política de resolver as questões porque recurso tem o governo do estado do Rio de Janeiro é um estado rico o governo federal tem tem vontade de ajudar porque recolhe também muitos impostos que são recolhidos no estado do Rio de Janeiro nos municípios ali dentro do estado o que falta na verdade é essa motivação política eu fico assim fiquei muito escutei mais ou menos os dois técnicos aqui mas assim gostei muito do teu posicionamento acho que é isso mesmo eu tenho que falar tenho que gritar tenho que ir para chamar atenção até o último momento para ver se realmente a gente consegue salvar um patrimônio que não é um patrimônio do Rio de Janeiro é um patrimônio do Brasil como um todo todo mundo que vai eu por exemplo quando vou no Rio sempre olho aquela visão maravilhosa e não tinha percepção do que sai hoje daqui infelizmente triste com a situação que está mas eu tenho certeza que essa comissão vai fiscalizar mais de próximo na relação política buscar alternativas necessárias para a gente melhorar a qualidade de vida da população que mora em torno da lagoa ali da Bahia e principalmente do cartão postal tão conhecido no mundo como é a Bahia da Guanabara não era só essa a minha contribuição senhor presidente presidente só para contribuir aqui geográficas e socialmente com o nosso deputado quero dizer que além de passar o Equador sobre Macapá lá nós temos um monumento ao meio do mundo eu quero dizer também que é a única capital do Brasil com uma vivência quilombola temos um quilombo em Macapá é importante é curiaú é curiaú senhor presidente queria inicialmente cumprimentar todos os que compõem a mesa que participaram desse evento eu não pude ficar até o final fiquei um pouco no começo tive que ir ao Ministério Público Federal porque nós estamos discutindo licenciamento ambiental agora projeto de lei que eu fui designado relator mas há uma preocupação muito grande porque essa é uma história antiga no Brasil dos chamados passivos ambientais nós estamos nos transformando em acumuladores de passivos ambientais acho que a oportunidade talvez seja única para o estado do Rio de Janeiro porque entendo as Olimpíadas por mais que a imprensa diga que hoje a situação é boa nós sabemos que o volume de tratamento dos esgotos ele é ínfimo é muito comum no Brasil inteiro se perguntar para os prefeitos quanto coleta de esgoto normalmente eles dizem assim coletamos 80% 90% aí a gente faz a segunda pergunta e o destino tratamento há 5 10 ou vai in natura tudo para o corpo do rio ou para o lago enfim não há uma adequação correta sobre o aspecto ambiental sobre o aspecto de saúde pública dessas questões que são extremamente importantes para nós no Brasil e a Bahia da Guanabara é um emblema eu não diria nem nacional é um emblema internacional o estado do rio de janeiro vai receber provavelmente o maior volume de pessoas desde a eco 92 em termos de participação mundial nós tivemos na eco 92 o maior número de chefes de estado participando daquele evento eu participei me lembro que nós tivemos duas grandes reuniões no rio de janeiro não era muito menino não mas nós tínhamos ali as governamentais numa região as não governamentais numa outra região mas pela primeira vez houve um único entendimento de uma carta que saiu que foi a chamada agenda 21 voltada para o século 21 que nós já temos há 15 anos e ainda temos problemas dessa dimensão então seria fundamental que no estado do rio de janeiro o governo federal governo estadual e governo municipal se juntassem e dessem prioridade eu acho que mais do que uma organização das olimpíadas é a contribuição que ela pode dar sob o aspecto ambiental não por conta só desse fato mas por conta do dia a dia do rio de janeiro rio de janeiro queira ou não é o maior cartão postal que nós temos hoje no brasil isso quem diz é um paulista e digo isso com tranquilidade porque é mesmo um cartão postal o mundo inteiro se debruça e quando diz que tem um evento no brasil queira ou não passa pelo estado do rio de janeiro e a lagoa como nós sabemos com o volume de adeptos de vários tipos de esportes náuticos com certeza nós teremos aí um local que deverá estar adequado meios nós temos eu tive o privilégio de ser secretário do meio ambiente na época que Mário Covas era o governador de São Paulo e nós até tentamos ali num processo de despoluição do rio Pinheiros foi ruim foi no final do meu mandato e nós não tivemos a sequência no secretário que me substituiu e com isso nós não damos certo o rio de janeiro não porque tem lá o piscinão de ramos que foi uma experiência que deu certo pelo menos nós sabemos que funcionou e funciona e vocês deram um salto de qualidade nessa tecnologia de despoluição de lagos de rios e lagoas então eu vejo essa audiência como um grande impulsor de um processo de gestão política de decisão política no sentido de se aportar recursos para que a gente possa em breve o ano que vem temos um uma baía da Guanabara em condições não só de atender as olimpíadas mas de atender a todo o povo brasileiro que vai ao estado do rio e quer que o rio de janeiro sempre seja realmente esse cartão postal que o Brasil tem ou que a minha participação seu presidente obrigado antes de passar a palavra aos nossos expositores para as considerações finais a câmara transmite pela internet essas nossas audiências públicas e gostaria de registrar aqui a participação de pessoas Frank Canapes Jr diz que a imprensa divulgou que foram investidos em torno de 10 bilhões em mais de 20 anos para a despoluição da baía da Guanabara e o retorno desse investimento foi quase nenhum ou seja parece que não há interesse das autoridades do governo em se fazer a despoluição da baía da Guanabara já que sempre há verbas para tal mas que infelizmente não são devidamente aplicadas não deveria haver maior rigor dessa liberação de verbas para a despoluição da baía de Guanabara e não deveria haver uma fiscalização mais rigorosa ainda para verificar se realmente o dinheiro está sendo investido corretamente e se necessário para efetuar a despoluição da baía de Guanabara está mesmo sendo realizado e a empresa responsável pelo tratamento de esgoto não deveria ser fiscalizada também pois parece que a mesma não vem realizando o serviço de acordo com o que é divulgado com o que divulga e está fazendo e finalmente foi prometido que um dos legados das Olimpíadas do Rio 16 que a baía de Guanabara teria 80% de saneamento mas que vai ficar só com os 49 com a população do Rio de Janeiro iria ficar com tal citação e ele ainda questiona se lançar o esgoto da Marina da Glória no emissário submarino de Ipanema não vai sobrecarregar o emissário e não vai prejudicar Ipanema a Ancaça faz algumas considerações dizendo que engraçado para os representantes do governo tudo está tão maravilhoso que parece um conto de fadas e enaltece a fala do Mário Moscatelli dizendo que ele está falando a verdade relatando a realidade como um todo e também temos a participação de um brasileiro que mora na Irlanda que ficou sabendo desse debate da comissão lendo jornais brasileiros e também seguindo a página do Moscatelli onde Jink diz que sou brasileiro mas moro na Irlanda e estou chocado em ver a realidade da baía de Guanabara e das praias do Rio de Janeiro por favor abram seus olhos façam a coisa certa não abandone a natureza são essas considerações pelo pelo portal onde cidadãos estão participando e eu passo a palavra aos expositores que queiram fazer essas considerações finais Guido Guido Gelli pode ficar à vontade Obrigado deputado gostaria de fazer algumas considerações sobre as questões que foram colocadas eu anotei e inicialmente pelo deputado Marcelo Matos que bom o monitoramento com relação a qualidade da água na baía de Guanabara como é que o monitoramento vai ser feito bom primeiro antes de mais nada quero dizer que o programa de despolução da baía de Guanabara e hoje o programa de saneamento básico dos municípios do entorno da baía de Guanabara ele começou em 92 ou seja naquela época não era nem um sonho o Rio se tornar uma cidade olímpica as olimpíadas nem jogos pan-americanos nem copa do mundo se realizarem aqui e é um programa que como começou já começou tarde em 92 por que começou tarde porque são 400 anos de ocupação irregular informal na baía de Guanabara são favelas e favelas lixões e lixões no entorno da baía de Guanabara indústrias poluentes que nós não falamos aqui também inúmeras refinaria do que de Caxias eu também deputado mergulhei na praia de Mauá também pesquei camarão na praia do Anil meu pai tinha uma casa na praia do Anil eu sou de Petó meu avô pegava trem na praça Mauá pegava barca na praça Mauá pra descer na estação onde está até hoje o Cax lá em Mauá pra pegar o trem pra Petrópolis e tem fotos dessa época então agora direção de lá pra cá desde a chegada dos europeus e africanos aqui que é uma ocupação irregular e os senhores estão todos convidados pra conosco fazer uma visita e conhecer em logo a banha de Guanabara eu preciso conhecer e ver pra entender porque e eu faço uma sugestão uma convocação de um deputado federal aqui que hoje é o prefeito de Caxias deputado Alexandre Cardoso com quem eu tive a oportunidade de estar recentemente ele é o prefeito de Caxias e ele assumiu e ele tem pleno conhecimento um dos secretários dele é Luiz Edmundo que é uma pessoa muito competente também é secretário dele eles tem pleno conhecimento da situação no município e podem mostrar aqui falar um pouco do que eu estou falando essa é o investimento necessário pra se fazer e se for lá conhecer com uma das comunidades pode sortear qualquer lugar aqui a gente aponta com o dedo vamos lá juntos e vamos ver chegar em uma dessas comunidades e você vai ver do que se trata comunidades embaixadas alagadas as pessoas estão morando em condições de saneamento entendeu muito precário aliás saneamento nenhum então é uma questão urbana habitacional social e quando o Mário Moscatelli falou aqui enquanto nós estamos aqui falando está sendo jogado o lixo está sendo criado um novo lixo está sendo jogado o lixo e eu pensei de uma coisa uma fala de um antigo secretário de segurança que dizia Nilo Batista ele também foi deputado que ele dizia o número de mortos eu não me lembro mais quantos eram nem quantos são hoje o número de homicídios não é de mortos obviamente o número de homicídios no Rio de Janeiro é tal por dia eu não vou dizer o número para não correr o risco errar que se eu diminuir pela metade e para diminuir pela metade não vou conseguir e mesmo assim vai ser um absurdo então além das questões de saneamento da ausência total de investimento para a questão urbana e social nós hoje temos como o próprio Mário Moscatelli falou quem são esses lixões são milícias hoje se chegar lá aliás eu me arrependo de ter dito colocar com o dedo nós vamos lá vamos lá se estivermos junto a polícia federal e fazer antes uma precursora porque não pode se chegar tem lugares que nem a FEMA chega nem ninguém chega e nós aliás vimos isso muito retratado razoavelmente com um certo romantismo numa novela chamada Avenida Brasil que um dos dois personagens era um casal o Zé de Abreu e a Esqueci a Dora aquela atriz ela é a Rainha do Lixão aquilo foi inspirado passado aliás em Gramacho no antigo Lixão de Gramacho olha aquilo retratava o que é um pouco a milícia vamos chegar como eu trabalhei por exemplo na favela de Vigário Geral depois da chacina em 94 fui lá com a minha turma de curso que eu dava de teoria e práxis no meio ambiente no Zé fui lá visitei a casa ainda vi sangue nas paredes e bala e lá foi feita uma proposta de nós eu trouxe a proposta para os alunos de fazer lá um estúdio um estudo socioambiental da favela de Vigário Geral mas está lá até hoje desse jeito não tem nem como chegar você passa por cima tem uma passarela da linha ferra chega dentro do outro lado é uma área lagada junto ao Rio Meriti quer dizer não é assim ah basta ter dinheiro e o dinheiro que foi aplicado como foi falado aqui mais uma vez tem que tomar muito cuidado a mídia falou em 20 bilhões nunca foi aplicado em 20 bilhões o antigo programa de expulsão da Bairro de Guarumara era para 700 milhões de dólares no total ou seja que daria hoje multiplicado por 3 2 bilhões no número médio como eu falei aqui são sem nenhum necessário 20 bilhões de reais e em um tempo de pelo menos 20 anos porque nem com muito dinheiro você entra numa favela dessa e faz viu o deputado trípolis ele sabe disso não se faz eu sugiro o deputado Alexandre Cardoso hoje prefeito de um dos maiores municípios contribuintes na Bairro de Guanabara fez recentemente uma exposição lá para a Câmara Metropolitana da qual tive a oportunidade de assistir estava assumindo foi mês passado quero dizer que eu estou há um mês nessa função apesar do meu histórico na FIEMA eu estive fora há muito tempo e agora voltei e ser convidado para esse desafio onde eu estou há um mês mas nesse logo que assumi fui a essa exposição e o deputado Alexandre Cardoso que eu sugiro seja convocado e traga essa exposição para mostrar porque a gente mostra os problemas vê, verifica agora ele está lá bem intencionado eles vão dizer tem dinheiro tem dinheiro para fazer o que ele vai mostrar qual é a situação calamitosa que vive grande parte dos moradores do município de Caxias não é com relação a falta de saneamento moro em áreas alagadas essa água contaminada podre como diz o Mário Moscateli que é verdade sobe em determinadas circunstâncias de precipitação e de aumento da maré e entra pelas casas e são milhares e milhares de casas então não adianta dar milhões de casas e Caxias é como o Mário disse é verdade um dos municípios mais ricos porque tem a finaria do Caxias recebe roda de petróleo tem várias indústrias enfim mas mesmo com dinheiro e com vontade e eu posso assegurar se vocês quiserem ver o currículo do deputado Alexandre Cardoso e do secretário dele de obras que é o Luiz Edmundo da Costa Leite são pessoas que podem vir aqui falar não é eu quero dizer que não é tão simples agora queria sublinhar o seguinte a questão do saneamento da Bede Guanabara a questão que não vai parar aqui não começou os problemas não começaram e as soluções também não o programa de saneamento não vai se encerrar não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos se alguém algum dia disse que como legado teríamos 80% da Bede Guanabara disponível esse alguém fez alguma conta recebeu de algum assessor alguma coisa que disse que ia ter tanto dinheiro para investir que ia fazer ela não tinha nem tempo desde que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos até agora mesmo com bilhões e bilhões não seria feito o que vai ser feito o que nós podemos aqui e eu asseguro aos senhores não tem a ver com o programa de saneamento que este a Bede Guanabara realmente está numa situação delicada e agora também preciso dizer o seguinte é muito fácil dizer que nada foi feito muita coisa foi feita mas é como na psicanálise você vai na psicanálise o cara ali é maluco esse cara é cliente do doutor fulano aí ele diz pô mas então esse doutor fulano é péss pô você não sabe de nada se ele não tivesse doutor fulano ele já tinha se matado há muito tempo é muito difícil você dizer assim a nada foi feito muita coisa foi feita eu não estou defendendo não porque fui crítico mais uma vez sou e serei não estou lá nem para tapar só com a peneira não está no meu currículo não farei muita coisa foi feita errada muito dinheiro foi desperdiçado agora muita coisa foi feita muita coisa melhorou há que se constatar e muita coisa vai melhorar daqui por diante agora é necessário um que se mantenha o investimento se mantenha o programa e eu proponho nós estamos propondo sexta-feira me reúno com várias universidades do Rio de Janeiro e entre elas lideradas pela COP que fica na Ilha do Fundão e que nós estamos propondo que seja lá instalado um centro de monitoramento com a participação de todas as universidades do meio acadêmico para acompanhar de perto a situação da Bahia o monitoramento que é feito para acompanhar de perto tudo o que é feito com relação ao programa de saneamento ambiental em todos os municípios que isso seja motivo de teses de mestrado e que esses estudantes acompanhem e façam esse monitoramento para ter duas coisas só com duas palavras credibilidade e transparência e aí Mário dentro desse programa com as universidades já foi sugerido na reunião e nós temos uma reunião depois da manhã sexta-feira com o pessoal da COP para fazer essa proposta que já está escrita e delineada e que dentro desse programa tem também um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público sim é bom e importante e agora é importante que os senhores também aqui da Câmara de Esportes sim mas da Câmara de Meio Ambiente com certeza que continuem acompanhando porque o programa de saneamento não foi feito por os Jogos Olímpicos e muito menos se encerra com os Jogos Olímpicos eu queria me solidarizar com o novo deputado do Almapá dizer que eu morei em Macapá por isso conheço a Vila de Curiaú tenho especial apreço me considero de certa forma Macaense de coração só não torço para os times do Macapá porque eu estou torcedor do Papão da Curuzu de Belém Oi eu vou ser bem rápida já foram feitas aqui as considerações pelo Guido acho que tem uma pergunta que me foi direcionada diretamente em relação ao horário das competições então o horário das competições não é um horário fixo cada dia para cada classe são várias classes diferentes de competição e elas levam em consideração não só as necessidades do esporte como também as condições de vento de maré e de corrente é então eu não posso responder hoje existe o que no caso do ano passado foi de 11 a 5 mas mudava em decorrência desses fatores todos que influenciam no esporte da vela então o que a gente pode dar é um período mas a competição específica um, dois dias antes esse calendário ele pode sim ser alterado dentro desse período de tempo no qual foi determinado em relação em função das condições naturais então existe um período 11 da manhã às 5 no último evento para esse evento também mas existem mudanças flutuações que podem ocorrer em função das condições naturais se tem chuva o vento pode até não acontecer a tarde ser transferido para amanhã ser transferido para o dia seguinte desculpe só para complementar deputado estaremos monitorando todo o tempo online o tempo todo e com acompanhamento de quem quiser com os resultados divulgados o tempo todo todos os dias a toda hora nas piores condições com acompanhamento da cola dessa empresa de Barcelona que bastará conosco só para dar uma credibilidade internacional mas nós estaremos lá monitorando e divulgando esses parâmetros todo o tempo com divulgação online com o polo lá instalado na Mariana Agora de divulgação desses resultados junto com o Comitê Olímpico isso aí é o compromisso que nós estaremos fazendo agradeço só uma coisa e a questão daquela balsa que fica lá aquela balsa eu também olho com curiosidade deputado eu passo por ali pela linha vermelha quando saio do Rio de Janeiro e sempre vi sempre achei muito curioso é até engraçado minhas filhas papai esse cara mora dentro da água eu também quero morar numa barca não tem mais nada ali antigamente tinha um barraco é virou um tinha uma garagem um carro não sei como é que ele mas será que o Inéia poderia tirar o Inéia não eu acho que o município do Rio de Janeiro vocês poderiam levar esse pedido eu vou ver eu vou reparar e vou há muito tempo porque eu não odejo eu até vi acompanhei que tinha o passar acompanhei que ele coloca realmente faixas de candidatos realmente aquilo eu acho que ficou como uma coisa meio curiosa achei meio engraçada meio engraçado a gente mora ali eu já vi ele estendendo roupa estacionava o carro para a barca realmente é Marcelo Pedro Obrigado deputado Rodrigo os deputados presentes que acompanharam ao menos parcialmente a sessão eu queria agradecer a oportunidade para nós já 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 tenho participado de várias sessões aqui na na câmara nessa comissão na comissão de turismo agora pela primeira vez na comissão também na comissão de meio ambiente e queria destacar que nós estamos na qualidade de autoridade pública acompanhando o processo de preparação da cidade do Rio de Janeiro atuando na na articulação entre os entes públicos a disposição para retornar a qualquer momento acho que as exposições aqui demonstraram é é é um aspecto que eu destaquei no início da minha fala o tamanho a complexidade desse problema e é a oportunidade que nós temos de construção não apenas do legado é é concreto tangível objetivo mas também de um legado intangível que com certeza impactará no futuro a implementação de investimentos na área de recuperação ambiental que é a possibilidade da gente tratar essa questão construindo um modelo de gestão integrada entre municípios na medida em que é uma região metropolitana muito complexa muito cheia de aspectos específicos e isso pode inclusive funcionar como um modelo para outras cidades do Brasil que vivenciam a mesma situação o deputado Tripoli deu o exemplo de São Paulo eu daria eu também sou paulista deputado então eu daria exemplos na minha própria região o senhor citou o ex-governador Mário Covas eu sou de Santos então da mesma região do ex-governador uma região muito integrada com muitos municípios e que também tem que pensar conjuntamente gestão para a solução de questões ambientais então acho que esse é um aspecto muito importante e um outro aspecto a destacar é o fato de que todas as medidas necessárias a garantir que as competições não sejam impactadas por questões relacionadas principalmente a questão do lixo flutuante então o Estado está adotando as medidas necessárias medidas que já se mostraram eficazes no ano passado e vão ser testadas novamente agora o que permite a gente ter a certeza de que as competições de vela não terão necessidade de acontecer em nenhum outro local como diz a Tânia o nosso o nosso B é B de Bahia da Guanabara então nós vamos realizar a competição nesse campo de prova e agradecer a oportunidade deputado ter a oportunidade de ter dividido a mesa com os colegas com o Mário que é tão enfático na fala dele na defesa do projeto que não nos deixa de destacar como é importante a gente ter também um projeto como o projeto que o Mário desenvolve de monitoramento esse monitoramento aéreo que é fantástico que serve para manter a sociedade a imprensa e o meio político permanentemente atuando para garantir que os avanços sejam conquistados obrigado eu espero que daqui a 20 anos nós estejamos aqui todos lembrando dessa reunião e dizendo poxa era uma questão só de gestão eu não tenho dúvida que não falta dinheiro não falta tecnologia opções tecnológicas não precisa ser aquela pode ser outra mas o que tem sempre faltado nesses grandes projetos bíblicos é gestão gestão fiscalização e por parte do gestor público medo dos seus desmandos porque quando a gente vê uma estação de tratamento do tamanho da alegria só funcionando pela metade enquanto toda a bacia hidrográfica é esgoto puro enquanto eu vejo uma estação de tratamento de São Gonçalo parada natimorta e se for colocar para funcionar vai se gastar mais dinheiro e toda a bacia hidrográfica podre eu como contribuinte como técnico como biólogo eu não posso deixar de me revoltar algo está podre nessa questão da Baía de Guanabara onde no meu entender é uma hipótese uma mera hipótese não tem tido interesse na recuperação da Baía de Guanabara porque a Baía de Guanabara se tornou uma ferramenta fundamental para a indústria da degradação onde de tempos em tempos obtém-se empréstimos bilionários de projetos de projetos que existem para finalizar o que o outro não terminou e que esse também não vai terminar então se ou não houver gestão profissional e fiscalização e o fim do sentimento de impunidade e esse sentimento de prevaricação sistêmica onde praticamente eu não entendo quem estava fiscalizando esse programa de despoluição da Baía de Guanabara essa farra com o dinheiro público vai continuar e daqui a 20 anos a gente vai estar novamente falando gestão gestão aliás não é só o problema da Baía de Guanabara parece que ser o problema do país inteiro então enquanto não houver gestão fiscalização não adianta muitas boas intenções mas efetivamente a Baía de Guanabara vai continuar a latrina que é muito obrigado vamos voltar daqui a dois anos aqui nessa comissão nesse plenário Mário tá bom eu volto independente de situação política de cargo eletivo do executivo acredito que todos nós queremos aqui uma Baía de Guanabara melhor não só para para os os eventos esportivos que irão acontecer mas para a vida como um todo para os nossos filhos nossos netos e nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa presente audiência pública agradecendo a presença de todos e a participação também dos internautas que a gente que a gente que a gente não está e a gente não está muito a gente não está Obrigado.